Em Rebordondo nunca se tinha vivido nada assim. No funeral de um dos homens da terra, houve quem reparasse nas diferenças com que ele tinha ficado depois de morto. Mas ninguém queria acreditar que tivesse havido uma troca de cadáveres, como se veio a verificar no dia a seguir. Aqui faltavam dois dedos numa mão. Ninguém se apercebeu então dessa diferença? Essa rapariga apercebeu os que eles não tinham. Mas o mal todo é que ela não disse nada. Eu nem sei, olha, são coisas que a sucedem, mas poucas vezes, mas as poucas vezes que a sucedem, dá para estes problemas. Nos me pareceu nada que fosse o Zé Sarralheiro, que era conhecido por isso. O que é certo, eu fiquei na minha, se a gente diz alguma coisa, se olha que estúpido, se tem alguma coisa a ver, isto e aquilo. Eu não disse nada, calei-me, não é? Mas toda a gente dizia que não era ele. Você pensou que a família o reconhecesse? Eu pensei sempre que a família, assim, ai, então, durante o que estão pôs-se assim. Eu não firmei bem nem coisa, se seria o meu género, se seria o homem. Mas eu, cá na minha impressão, claro, a gente estava confundida que seria ele, mas não era. Não deu para ver bem? Não deu para ver bem, porque aquilo estava escuro. A verdade também só tem um caminho. O vidro, que tinha por cima, era bastante escuro, mas via-se, via-se que a imagem, via-se a imagem, mas não estava bem visível. Só se via aquilo que era magro, assim, uma pessoa já de bastante idade, não é? A família acreditava que a doença tinha desfigurado o homem de 55 anos e acabou por não questionar as diferenças. Foi a agência funerária que alertou para a troca de cadáveres. Afinal, quem acabou por ser enterrado no lugar de José Meireles foi um homem de 85 anos que também tinha morrido no Hospital de Chaves. Foi um choque muito grande. Depois de dizer que tinha feito um funeral ao marido e ao final a ele, custou muito. E a roupa que era, parece, do marido, levou a outro senhor. Foi uma bolíssima tristeza grande, já vi. A mulher a gritar, ai, meu amor, e não ser o marido dela. Uma tristeza grande. Assim, teve de se repetir o funeral de José Meireles, agora noutra campa, porque o caixão do corpo trocado não pôde ser logo retirado e estava a ocupar o espaço escolhido inicialmente pela família. Não deu para tirar logo o corpo do senhor de mais idade que tinha sido trocado? Depois teve que levar os treinos legais da procuradora do tribunal documentos para que fosse o corpo levantado. O que era que só foi o outro dia. O Hospital de Chaves diz que não tem nada a ver com a troca de cadáveres porque cumpriu os procedimentos corretos. A agência funerária, que tinha os dois corpos para transportar, não quis prestar declarações à SIC.